Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui de volta com receitinha super prática, deliciosa. Eu fiz essa noite de sábado aqui para compartilhar aqui com meus amigos e vou compartilhar também com vocês essa receita maravilhosa de um pudim simples, mas maravilhoso. Três ovos inteiros, sem a película, tá pessoal? Aí eu tirei a película. Uma caixinha de creme de leite, daquela de 200 gramas, a marca da sua preferência, tá pessoal? Uma caixinha de leite condensado, daquela de 395 gramas. E a mesma caixinha de leite condensado, eu vou medir duas de leite integral, tá? E aí também vou colocar meia colher de sopa de amido de milho, para dar aquela consistência, né? No nosso pudim, que fica maravilhoso. O meu forno já está pré-aquecido lá, já com banho-maria, tá pessoal? Que esse pudim está aqui no banho-maria. E vou bater aqui, pessoal, essa massa do nosso pudim, cinco minutinhos, tá? Eu já fiz o caramelo também, coloquei cinco colheres de açúcar no fogo, coloquei no fogo, tá pessoal? E fiz o caramelo. E agora vamos despejar essa quantidade aqui, em cima aqui do nosso caramelo, e levar ao forno, tá pessoal? E vocês colocam papel alumínio em cima, para poder colocar lá no forno com banho-maria. Lembrando que o meu forno é elétrico, tá? E passou 40 minutinhos, o nosso pudim já está pronto, tá pessoal? Ficou desse jeito aí que eu passei a faca ao redor. E aqui ficou maravilhoso. E obrigada a todos que assistiram até aqui. Até a próxima. Silvano Pedro, com abelha sem ferrão, obrigada, gratidão sempre de ser membro aqui do canal. Meu amigo Boia Verde, gratidão sempre me ajuda aqui no canal. Meu amigo Pesca e Aventura VHD, gratidão de ser membro aqui do canal. Receita da Erlange Sampaio, gratidão de ser membro aqui do canal, amiga. Meu amigo Deja, o artista pernambucano, obrigado, gratidão de ser membro aqui do canal. Você que quer participar aqui da família de membro, só ser membro aí que eu retornarei em vocês. Na primeira opção aí, tá pessoal? De R$ 2,99. Que Deus abençoe a todos vocês. Gratidão a todos. Estou de volta aí, que eu estava com alguns problemas, mas já está tudo resolvido. Que Deus abençoe a todos vocês. Gratidão sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.